Olá, vejo o que é destaque na UFMT a partir de agora no Plantão TVU. Pesquisadores de diferentes áreas das ciências receberam o reconhecimento pelos seus esforços aqui na UFMT. A Pró-Reitoria de Pesquisa premiou diferentes iniciativas voltadas para a iniciação científica com o Prêmio Severino Meirelles e o Prêmio Paraná, professor José de Souza Nogueira. Os trabalhos representam o ciclo 2022-2023 de pesquisas em diversas áreas do conhecimento. Já estão abertas pelo site da Fundação Unicelva as inscrições para os cursos de mandarim das turmas de 2024 do Centro de Língua Chinesa e de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia Agrícola da UFMT. Nesse novo ciclo, vão ser ofertadas cinco turmas de mandarim, subdivididas em presenciais e online. Nessa edição, a carga horária dos cursos vai ser de 60 horas, com um conteúdo programático mais amplo. Saiba mais sobre o Centro de Língua Chinesa e de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia Agrícola no link que está aqui na tela. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais!